Oi gente, tudo bem com vocês? Oi Faustão, eu tô morrendo de saudade do palco, tô morrendo de saudade dos shows famosos Como muita gente sabe, também muita gente eu acho que não sabe, eu senti muita dor, então eu tive que desmarcar todos os meus compromissos E essa semana também, porque eu ainda tô em fase de tratamento, de recuperação pra voltar com tudo E a gente não podia voltar pela metade, tô morrendo de saudade de todos vocês, tá? Quebrem tudo aí hoje, me representem, semana que vem eu tô aí junto com vocês Bora!